Pra você Lesma ou minhoca, isso não importa O que eu quero é te comer Mas que gostoso, que saboroso O almoçar eu vou Como? Como de tudo Ai, que santo Deus sou Come, 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 acho que eu tô com fome Não dá mais pra disfarçar A nossa refeição passeia pelo chão Só precisa ir lá pro garrr Deixa comigo Isso é o que eu digo Eu já vou Ai, que papai Eu sou vidrado Quente ou gelado Eu vou te pegar Para, para, para Para, para Para, para Come, 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 acho que eu tô com fome Você não me escapa, não Como é docinho Muito bonitinho, é Sai aqui na minha mão Ai Mais que gostoso Que saboroso O almoçar eu vou Mas como eu como Como de tudo Aqui sou tudo Eu Percevejo Ah Ah Soprona E Esse último Que fica Posta Ah 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 Música Música